Chama o vizinho que pé na rua já vai começar Na Praça do Cebo tá de volta o pé na rua E agora a gente vai circular pela cidade pra falar de um tema bem espinhoso Um tema que é polêmico em todo canto, especialmente no Brasil Por aqui, o aborto é considerado um crime Mas todos os anos, milhares de mulheres se submetem a essa prática Sempre em clínicas clandestinas, muitas vezes correndo risco de morte Hoje, o aborto é o tema do Diga Aí O quadro em que todo mundo tem o direito de dar opinião Especialmente você Cerca de um milhão de brasileiras praticou aborto em clínicas clandestinas no ano de 2005 25% desses abortos resultou em internações consequentes de complicações médicas O aborto é considerado crime no Brasil A não ser em casos de violência contra a mulher e gravidez com risco de morte para a gestante Onde a democracia é forte e a cidadania e as mulheres têm força, poder político, o aborto não é crime Descriminalizar o aborto, o que é que acontece? Nenhuma mulher mais vai ser presa se fizer um aborto ou quando fizer um aborto Mas em compensação você não tem o atendimento dela garantido no serviço público Para a maioria das mulheres e para as mulheres da classe trabalhadora é fundamental ser legalizado Porque aí a gente garante que o serviço único de saúde precise treinar profissionais Organizar equipes para atender mulheres em situação de abortamento A questão do aborto clandestino está ligado muito à autonomia das mulheres Mas principalmente a questão da saúde pública E também a gente sabe que as mulheres que sofrem com essa questão do aborto clandestino E sua grande maioria são pobres e negras Se você nunca pensou sobre isso, a hora é essa Não julgue, busque informações A UNB tem uma pesquisa que mostra a maioria das mulheres que praticam um aborto provocado no Brasil São jovens entre 20 e 29 anos Tem filhos, um ou dois, estão casadas usando o método contraceptivo A mulher depois que ela faz um aborto ela sofre várias consequências Se a mulher bem soubesse, ela jamais fazia um aborto O aborto para a lei da igreja é sempre um delito grave Que incorre a excomunhão A pessoa que pratica, a mulher que pratica Alguém que colabore direto ou indiretamente E também incorre nessa penalidade Mandar no corpo das pessoas, nem mesmo Deus manda Se engravidou, eu acho que deve deixar Porque é uma vida E Deus não se agrada de quem tira uma vida Já que fez, então deixa nascer Uma vida é uma vida, uma vida é tudo A pergunta que deve ser feita para a sociedade Não é a pergunta se você é a favor ou contra o abortamento Todo mundo é contra o abortamento Eu sou contra o abortamento Agora a pergunta tem que ser feita É se vocês acham que a mulher que praticou um aborto Ela é criminosa Ela deve ser de acordo com o código penal Que é de 1940 Olha lá, de 1940, 60 anos Se ela deve ir para a prisão Isso aí eu não concordo não, para ir presa não Ela não deve ser presa Porque cada um é que sabe de si O aborto pelo aborto Ele é crime Ele é crime, a mulher deve ser punida severamente E presa pelo ato que ela praticou Essa questão de criminalizar e penalizar a mulher Simplesmente por isso Eu acho que é uma covardia até Tantas pessoas cometem vários delitos aí Não vão preso Prisão eu sou contra Isso é um crime Está tirando uma vida igual uma pessoa Que chega ali e dá um tiro a alguém O aborto é a quarta causa de morte materna no Brasil Acima de tudo, é importante refletir sobre a condição da mulher na sociedade atual E sobre os direitos que todos nós temos sobre o nosso próprio corpo E se fosse você? O aborto é uma realidade na vida de todas nós mulheres Você, eu, sua mãe, sua tia, sua bisavó As pessoas que estão assistindo Alguma de nós ou vai viver ou já viveu Frente a uma situação de aborto Eu tenho várias amigas de novo e conhecidas que já passaram por aborto E não só uma vez, várias vezes, cinco, seis vezes Tanto as mulheres quanto os homens Eles têm que estar envolvidos nesse processo A culpa principal nesse caso aí é da mulher Porque ela sabe muito bem Que se não se prevenir Ela corre o risco de engravidar Será que a mulher como pratica o aborto Ela faz sozinha Porque a mulher é malvada, é cruel Ou será que por trás do abortamento A mulher toma decisão em conjunto com o seu namorado Com o marido Ou com a patroa Ou com o patrão Que ameaça em colocar lá pra fora de casa Elas têm direito de fazer o protesto Tudo bem Você pode ter sua religião Sua moral Seus costumes Sua opinião Você pode ser contra ou a favor Mas a realidade nos obriga A tratar o aborto como uma questão de saúde Já não é mais possível Que o Estado e a sociedade Continuem fechando os olhos pra essa questão Uma vez realizado O aborto deixa cicatrizes Que jamais serão esquecidas Por quem passa pela experiência Será que criminalizar essas mulheres É mesmo a melhor coisa pra se fazer? E você já sabe que pode ajudar a gente a fazer o programa Se tem algum tema que você quer ver debatido aqui no Diga Aí Vai lá no site Manda uma mensagem pra gente O endereço é www.penarrua.tv.br A mulher que vem do mundo usar com irreverência E o garotinho que é malabarista